Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o material que eu recebi esse mês de presentes e pequenas comprinhas aí que eu fiz agora no mês, no comecinho do mês de maio. Vamos ser felizes, não é verdade? Pra acompanhar o projeto da Nina, do canal Nina e Suas Letras aqui no YouTube, eu comprei o livro físico de Madame Bovary, que vai sair, resenha, um monte de gente vai pipocar, você pode usar essa hashtag que eu tô colocando aqui, projeto Mindlin, no final do mês, que logo, logo vocês vão aí acompanhar as resenhas. É um livro muito polêmico do Gustavo Flaubert, o cara sofreu um processo grave porque ele contestava essa coisa da mulher na época, né? Ele criou essa personagem que, assim, causou muita polêmica, custou mais cinco anos de trabalho e o interrupto e quase levou ele pra cadeia. Tá aqui. Então, eu comprei este livro numa ida à Livraria Cultura e comprei também o Evangelho Segundo Jesus Cristo dos José Saramago, que também é um livro que causa polêmica, entre tantas outras obras que o Saramago já escreveu. Ele já é falecido, pra quem não acompanha o trabalho do autor. Ele tem algum material que já foi pro cinema, como o ensaio sobre a cegueira. E esse daqui, eu vi a resenha no canal da Tati Feltrin e eu gostei muito. Então, vamos ler logo, logo isso aqui pra fazer resenha. Tô curiosa e quero trabalhar com bastante minúcia. Ganhei de uma pessoa muito querida, a Cláudia. Nós trabalhamos juntas, mas temos uma história lá atrás, mais antiga, de 98, porque estudamos juntas. Sim, estudamos juntas. Nós, no ensino médio, e nos reencontramos no trabalho e foi muito, muito legal. Cláudia, um beijo pra você. Eu sei que você acompanha aqui o canal. E ela me deu de presente este livro, essa caixinha, esse box, com o Xará, que faz parte dos livros da Teg Literária. Esse livro é de fevereiro. Ela me deu de presente e eu fiquei tão feliz, porque eu nunca assinei a Teg. Sempre quis, mas eu nunca tive essa experiência de ver o material antes, ver a impressão. Todo mundo fala super bem, mas pode ser, assim, campanha de blogueiro, entendeu? Então, eu queria muito ter contato com o material e eu tô super propensa aí no segundo semestre a assinar a Teg. E junto com esse livrinho do Xará, veio esse também, tá? O capote do Nicolai Gogol, ok? Então, eu fiquei muito, muito feliz. Cláudia, muito obrigada. Eu vou ler o encarte, vou me interar e, assim, graças ao seu presente, acho que eu vou assinar a Teg, a campanha da Teg. Também recebi, já fiz resenha desse livro aqui, a poesia, um dois em um, da editora Enhausen. Eu fiz a resenha com o livro emprestado, que o Flávio Malheiros me emprestou. A escritora, que também tem seu material aqui nesse livro, a Clélia Gimenez, eu já falei dela, já falei dos livros que ela participou. Mandou pra mim, olha, ela me deu de presente. Eu tô super feliz, esse dois em um tá autografado. Olha, muito obrigada, Clélia, um beijo, parabéns pelo trabalho. Seus textos são ótimos. A editora Enhausen também, muito obrigada aí na figura do Márcio, um abraço pra você. E as minhas joias maravilhosas chegaram do escritor Gustavo Rousseff, tá? Então, eu tenho o primeiro e o segundo volume que eu recebi de presente, da Oitavo Vilarejo e a Guardiã dos Muiraquitãs. Vamos por partes. Já tem resenha no canal, vou deixar no box de informações. Tá aqui o Oitavo Vilarejo, é as aventuras de Tibor Lobato, né? A saga de Tibor Lobato. Eu já fiz essa resenha, tô super encantada. E vai sair aí no domingo do Dia das Mães, essa resenha aqui. Então, domingo que vem, fique atento que eu vou estar falando da Guardiã, de Muiraquitãs, do escritor Gustavo Rousseff. E se você tem interesse de conhecer mais o trabalho dele, entrar em contato com o escritor, ele é um cara super acessível, um amor de pessoas. Se você mandar uma mensagem pra ele no Facebook, ele responde. Ele é um cara que vai até o colégio, ele conversa com as pessoas, muda os projetos, tá ali engajadão. Então, ó, Gustavo Rousseff, muito obrigada, um beijo pra você. É muita gentileza, ele é muito gentil, tá sempre disposto aí a responder os recadinhos da gente, dos alunos. Eu mandei vários áudios de aluno pra ele, ele adorou, assim, olha, muito, muito obrigada, tá bom? Então, eu fiquei muito, muito feliz. Bem, eu tenho esse material que chegou agora no mês, nessa minha caixa postal. Logo, logo eu vou fazer uma caixa postal, eu coloco o número pra vocês. Se vocês quiserem me mandar alguma coisinha, algum mimozinho, adoro. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!